Fala pessoal do youtube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com nossa base tutorial é o foguete já está para voltar foi o combinado né faltam 0.5 ciclos eles estão quase finalizando a construção aqui da da primeira fase aqui da energia solar deixa eu já deixar aberto aqui eu vou esperar acabar a chuva de meteoro não esperar acabar a chuva de meteoro para não ficar tomando dano à toa lá embaixo né eu ver aqui é que eu só vou finalizar depois que eles terminaram de construir toda a parte elétrica acabou a chuva acabou a chuva já abriu a comporta ali vamos abrir aqui agora para o foguete poder entrar ótimo e aqui eu preciso fazer uma finalização aqui que é quanto a temperatura aqui dentro preciso colocar aqui dentro das baterias um sensor térmico é provisória tá essas baterias aqui é só para não perder mesmo a energia solar tá colocar aqui um sensor térmico e desse sensor térmico eu vou puxar um cabo automatizado de ferro ele vai vir por aqui e por aqui e o jogo carregar e vai ligar aqui no no nosso resfriador aquático vamos aumentar a prioridade isso aqui para 9 certo já estão em fase de finalização já aqui da primeira fase né nosso projeto aqui de energia solar e eu ver aqui tá tudo tá tudo protegido e como é que tá pesquisa volta 0.1 ciclo e tá pesquisando aqui tá 10 por cento da pesquisa aqui desse rapaz espero que ele volte com fulereno eu espero que volte com fulereno falar nisso vamos já determinar um local lá na base para a nossa forja molecular né que eu não tenho um local lá na base vou procurar aqui um lugarzinho legal e aqui na forja molecular onde é que eu enfio esse trombolho aqui dentro agora qual que é o gasto energético dela que eu não lembro 1600 é melhor dar o lugar mais específico para ela né deixa eu ver poderia colocar ela aqui ó e esse lado aqui ó e aqui eu posso utilizar essa linha aqui e em uma dessas refinarias para poder fazer o loop do o loop da termita eu vou fazer isso aqui ó é o problema é que aqui água tá pingando né então teria que mudar ela pra cá aqui ó ó o foguete acabou de chegar e eu vou ver o que vai cair para gente de bom aqui é sério só pesquisa falar em pesquisa eu tô pesquisando errado aqui né eu terminei a pesquisa do negócio mas tem que pesquisar agora combustão criogênica isso aqui para mim não interessa agora carga de líquido e carga de botijão de gás aqui para mim não interessa agora negócio agora é é ir para criogênica então vamos trocar pesquisa aqui vamos retirar o astronauta o pesquisador mas já já vai ter e aí e aí e aí e aí boa vamos fechar as comportas e aí 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 e aqui é o seguinte ele vai ativar quando tiver acima de 20 graus 20 graus tá ótimo acima de 20 graus quando esse sistema aqui ele vai ativar talvez seja melhor eu colocar um pouco mais de água aqui dentro só pra espalhar melhor essa temperatura aqui vai será que eu tenho gelo disponível? vamos ver tenho gelo disponível vamos fazer uma placa aqui no canto tá? pra espalhar essa água aqui no chão, caso alguma bateria fique submersa a gente dá uma secadinha só no local tá tudo certo vamos ver como é que tá a minha subida aqui vamos continuar a subida aqui vamos continuar explorando o mapa ó lá vamos explorando dos dois lados por enquanto ainda não achei nada deixa eu ver aqui por enquanto nada cometeu no bronco devagarzinho eles chegam lá pode ter pressa dando por frio por quê? porque a água... peraí a água já tá muito gelada aqui peraí vou fazer o seguinte aqui então vamos desativar vamos desativar e eu quero que essa bomba aqui ela puxe a água por enquanto por enquanto em loop esse cano aqui tem que sair então pra acabar com o cano de entrada acerto isso? deixa eu ver ela vai... é, se não tiver um cano pra sair ela não... não tá errado isso aqui não é isso não é isso mesmo é que se eu não tiver um cano uma... uma saída... uma entrada branca, né? a água não se movimenta a bomba fica parada eu só tenho duas saídas verdes no sistema tá vendo? só tenho as duas saídas se eu deletar isso aqui para tudo eu vou tentar manter isso aqui eu quero ver se eu consigo fazer é, o sistema já tá parado na verdade, né? o sistema já tá parado tem que fazer isso aqui, ó tem que deletar esticando aqui e esticando aqui vou mudar essa parte aqui, ó é só pra água começar a movimentar não preciso tirar é, preciso tirar aqui que se não vai continuar com essa parte aqui vai me atrapalhar tudo bom, aqui não tem press vai demorar um pouco pra esquentar essas baterias essa quantidade toda que eu tô aguardando aí que ela esquente um guisstênio aqui 10 quilos ah, deixaram cair quando foram construir o cabo aqui desduplicante, viu? ok tá realizando a pesquisa é, de item de decoração voltou só com sandstone é uma porcaria é um dos piores que tem vou fazer minha forja molecular ah, eu não vi que é o que voltou, né? não conseguiu fazer a pesquisa hum, isorresina não deu pra ver qual que era o último material faltou um estudo vou ter que voltar lá de novo vou ter que voltar aqui de novo por isso que é ruim ir só com 4 4 cápsulas só de pesquisa sempre falta o último material e agora oxilito acabou vai demorar pra sair por que que tá demorando tanto pra fazer oxilito? ó, eu tô gastando tanto oxigênio assim agora que não tá nem dando conta é, tá produzindo devagarzinho vai produzindo mas nesse passo que tá aí não vai dar não vai demorar muito vamos ver o que que voltou aqui voltou com ferro, cobre e obsidiana que porcaria é, ele voltou com o que ele já tinha pesquisado se eu for lá de novo naquele planeta aí ele vai voltar com isorresina fora o ferro, cobre e a obsidiana e aí pra eu voltar com o último material eu tenho que ir outra vez ainda caramba, mano não é adianta eu querer acelerar a forja molecular eu vou só deixar ela pronta aqui como é que tá a temperatura aqui deixa eu ver refinar forja molecular colocar ela aqui bem separada ela consome uma paulada, hein que é dos que consome mais acho que é o equipamento que mais consome energia no jogo vou fazer uma pontezinha aqui de ferro e aqui não tem pressa pra construir toda a parte também que eu mandei construir aqui no meio da entrega que eles ainda não terminaram porque tem muita coisa pra fazer lá no espaço tá, vamos esvaziar isso aqui, né já manda tudo pro chão logo muita coisa pra construir lá em cima só isso de carvão depois? caramba tem três painel solar ligado já vamos ver que a gente já consegue aprontar aqui vamos escavar toda essa área aqui e vamos liberar essa construção aqui, ó assim que o jogo carregar pesquisa como é demorado agora tá carregando já as baterias aqui, ó vamos ver se eles fizeram o que eu mandei aqui fizeram, agora eu vou colocar aqui colocando aqui vou colocar esse líquido pra girar e vai demorar pra essa água aquecer, viu e aí depois que a água estiver já na temperatura ideal eu começo o resfriamento mesmo assim, ó a produção de calor disso aqui é uma paulada, hein ó a ladinha de energia, de calor pra alguém fazer o cano lá pra botar esse sistema pra funcionar ninguém, né então, a tarefa, o problema é que a tarefa tá muito longe entendeu? tá vendo aqui, ó, longo commute a tarefa tá muito longe eles tão demorando mais de 40% andando do dia mas é porque é longe mesmo, não tem jeito, tá essa área aqui é distante mesmo da base então não tem o que fazer eu poderia, sei lá, fazer tubos de transporte pra chegar mais rápido aqui em cima eu poderia fazer uma área aqui com tubos de transporte passar a tubulação por aqui assim, o problema é que eu teria que passar por fora dessa área aqui, ó porque aqui vai derreter a tubulação aqui não tem como tá, eu poderia fazer continuar subindo essa escada aqui, ó dá pra fazer mais ou menos nessa área aqui, ó a tubulação uma coisa a se pensar mas não nesse episódio por enquanto a gente tem muita coisa pra resolver aqui limpar essa área ó, eles construíram o cabo ali, então isso quer dizer que assim que acabar a chuva 159 de pesquisar assim que acabar a chuva, vamos ver qual é o próximo a pesquisar aqui esse aqui, analisar o objeto assim que acabar a chuva de meteoro, então ainda não, porque eles não construíram aqui é, tá longe mesmo o negócio, tem que esperar voltar lá na base poderia começar a preparar já a área onde eu quero que, ó, vamos ver aqui já tá funcionando já começar a passar, ó lá, a água geladinha vai passando lá já vai resfriando tudo aqui, ó é só até encher ali, aí eu posso desativar a bomba senão ela vai travar o sistema na realidade eu acho que já tá bom senão vai colocar muita água no sistema mas também depois eu posso só secar, só né um, 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 um circulozinho desse aqui de água que já, já resolve, vamos ver deixa o sistema travar travou essa bomba aqui, vou desativar ela, não vou nem desconstruir, só vou desativar temperatura aqui agora tá 13 graus e dentro do cano a água está a 11 graus então se tentar resfriar ela 15 graus aqui, 13 graus se tentar resfriar ela vai dar problema então tem que esperar um tempão aí até até poder girar essa água aqui dentro de novo olha, ele vai limpar aqui vamos ver, já vai abrir já as comportas, quer ver? hum, por que não abriu aqui? tá aberto, tá abrindo, aqui não tem eletricidade ah, eu liguei aqui no final só a eletricidade das comportas mas já vai começar a entrar energia solar já já vai começar a entrada da energia solar bom, como tem muita coisa pra fazer, vamos dar uma aceleradinha muito bem, estamos de volta já agora com todos os painéis solares ativados eles estão finalizando já a construção dos cabos lembrando que se não terminar de construir esses cabos aqui em cima aqui e vier uma chuva de meteoro vai quebrar tudo isso aqui então eles têm que terminar logo esses cabos aqui o mais rápido possível mas o sistema já está full operacional já, olha lá, as baterias já estão carregadas a temperatura aqui, vamos ver das baterias, olha lá, tudo ok deixa eu ver aqui, está tudo ok temperatura também, está tudo beleza eu preciso só desligar isso aqui agora isso aqui pra mim já não é mais interessante já continuar gastando carvão aqui já não é mais interessante remover toda essa área aqui esse fio eu vou deixar aqui por enquanto depois eu dou uma utilidade pra ele tá, mas já está 100% operacional já a área aqui da deixa eu ver, aí construíram, agora vai ter energia em todas as isso, muito bom, aí agora sim 100% operacional, tá aqui ainda falta um detalhezinho que é exatamente a parte de retirar esse material que fica aqui quente, tá e mandar lá pra baixo, lá pra área da criação onde eu vou fazer a criação das das topeiras então você pode ver que pra cada um desses espaços aqui dá certinho um coletor tá, então vai ter um em cada avão desse aqui que vai levar todo esse regolito e ferro lá pra baixo pra minha área de tratamento lá embaixo tá, que vai dar uma resfriada nisso aí só que agora não dá pra fazer isso porque eu não tenho material disponível o suficiente gente, vamos ver como é que tá a exploração devagarzinho estão indo, deixa eu ver o outro lado deixa eu dar uma afastada aqui que é melhor pra ver ó, aqui desse outro lado aqui tá indo melhor, hein exploração, vamos continuar subindo aqui continuar subindo aqui, ó o que é isso aqui? gás ácido aqui dentro, é isso mesmo? hidrogênio gás ácido ali nunca, né não sei se tivesse uma fissura de petróleo nem tem como, não tem como ter gás ácido como é que vai chegar a 500 graus ali naquele local o petróleo aqui só esperar finalizar agora vamos começar pesquisamos uma massa orgânica aqui, ó tem o boi gasoso e semente de gama gasosa a 50 mil quilômetros de distância vamos pesquisar isso aqui analisar o objeto ó lá, já fechou tudo, ó já tá garantido já que não vai não vai dar zica aqui as baterias estão cheias, tá? aqui tem 400 mil é... joule, tá? tem 400 mil joule é... armazenada aqui nessas 10 baterias é muita coisa, tá? pra você ter ideia com 400 mil joules a gente deixa o armazenado... o... o resfriador aquático funcionando durante mais de meio ciclo ele fica funcionando direto sem parar com 400 mil joules ele fica funcionando direto por mais de meio ciclo quando me engano são 330 segundos se eu não me engano a última vez que eu fiz as contas acho que deu isso são 330 segundos ó lá o macetinho de fazer a... com esse espacinho aqui em cima aqui, ó o observatório tá? mesmo durante a chuva de meteoro ele continua analisando quando passa um meteoro tá vendo? vocês viram que passaram passou um meteoro aqui e largou o dióxido de carbono aqui no caminho esse é o único jeito de perder a linha de visão tá? porque não sei se vocês sabem mas os gases eles possuem densidade pra luminosidade no jogo e o dióxido de carbono é o que... não, mentira não é o dióxido de carbono acho que é o cloro é o gás que mais segura luminosidade no jogo tá? acho que depois do cloro acho que é o dióxido de carbono tá? que é o mais que segura a luminosidade que é isso aqui tomei dano aqui o dano foi no bloco, né? é, o dano foi no bloco tá bom no bloco não tem problema olha lá quando fica fechado as baterias ficam carregadas mesmo assim, ó e já já a gente vai liberar esse sistema aqui de resfriamento agora não tá precisando porque tá bem tranquilo tá bem tranquilo agora vou esperar essa água aqui dentro dar uma dar uma esquentada e aí o que eu vou fazer de agora em diante? quando a temperatura aqui tiver acima de 30 isso aqui vai ativar e o que eu vou fazer? eu vou é que se eu ligar aqui esse cano vai tomar dano porque a água aqui dentro ainda tá a 11 graus só que eu vou fazer essa água girar quando eu ligar o sistema eu vou ter que fazer isso porque se não depois eu vou ter problema tá, então o que eu vou fazer agora aqui eu vou remover essa ponte e esse cano a bomba já tá desativada removendo a ponte e o cano agora eu posso construir o cano aqui de volta pra cá e de volta pra cá eu vou tomar dano de frio aqui no cano tá mas não vai ser o tempo inteiro não porque quando a temperatura tiver abaixo de 30 graus aqui o resfriador aquático já vai parar de trabalhar tá, então eu não vou ficar tomando esse dano o tempo inteiro não por que eu tô pôndo tão frio, hein, mano posso pôr aqui, sei lá 50 graus pôr acima de 50 graus o sistema volta a iniciar não precisa ser tão frio pô, não tem necessidade de ser frio aqui aqui os duplicantes só vem com traje poderia pôr até próximo aí de... aqui é... ah, coloquei minério de cobre a bateria tá, então eu vou colocar quando tiver acima de 70 caramba, eu não lembrava eu lembro de eu ter esperado ter amálguma de ouro pra fazer isso ok, toda a parte aqui de cima foi construída tá vendo por que que eu deixo esse espaço aqui do lado aqui ó, se os duplicantes precisarem trabalhar em alguma área aqui fica disponível essa parte como tá no vácuo tá, a temperatura se mantém dessa maneira aqui ó, olha lá painel solar temperatura ok tá vendo? os robô minerador por que que a gente não tem que se preocupar muito com isso? porque a temperatura de sobreaquecimento do robô minerador de aço é de 275 graus então até ele atingir essa temperatura aí a gente já conseguiu o nióbio como é que tá a minha produção de oxilito vamos ver ixi, tá devagar hein vou ter que fazer uma produção de oxilito dedicada vou ter que dedicar aqui vou ter que puxar uma ponte só pra ele ver se não vai demorar demais vou fazer isso aqui vou ter que fazer isso aqui não tem jeito porque aí quando ele não estiver produzindo o oxigênio continua subindo eu removo esse tubo desse lado aqui senão dá zica quebrei alguma coisa aí, beleza começar a produzir esse oxilito em larga escala porque eu tô produzindo oxilito com a sobra do oxigênio né quando na verdade tem que ser ó, beleza aqui eles vão puxar terra aqui é solo cultivável terra a prioridade a prioridade é 9 esse aqui vai ser abastecido de terra em prioridade 9 e esses daqui são prioridade 8 aí começar a mandar essa terra essa terra para automatizar tudo isso aqui em cima e aí depois que eles construírem aqui aí tem o retorno daqui né tem o retorno daqui que vai ser esse mesmo retorno aqui logística trilho transportador que eu tenho aqui tenho mais amalguma de ouro esse trilho aqui vai puxar para cá que vai dar nesse mesmo trilho aqui que eu ainda vou decidir o que é que eu vou fazer com ele infelizmente não tem automação nos trilhos tem que pôr uma ponte aqui tá entre os trilhos e aqui eu vou iniciar o processo de descarga desses trilhos desculpa é um receptáculo para descarga é receptáculo acho que eu fiz alguma coisa errada aqui na distância né acho que eu comi bola aqui na distância deixa eu ver comi bola aqui na distância falta o coletor é faltou um no cantinho eu vou ter que construir um bloco aqui só para besteira é aqui que é para remover já está abastecido de terra já aqui em cima os receptáculos minha produção de pão apimentado está incessante 300 mil calorias de pão apimentado 200 mil calorias de churrasco eles estão dando preferência para comer o fruto recheado aí beleza agora sim agora eu tenho essas geladeiras aqui disponíveis então eu vou colocar aqui um receptáculo em cada local aqui vai ficar comida aqui um coletor para cada um desses aqui certo? a prioridade vai ser sempre do primeiro que o trilho passar a prioridade de trilho é a mesma de canos e tubos então vai primeiro encher esse para depois encher esse para depois encher esse aqui está tudo certo energia pode ser a mesma que está passando aqui porque quase não consome energia o sistema de transporte muito bom aqui vai carregar com comestível cadê? mentira não é comestível não é ingrediente ingrediente de cozinha grão de trigo das neves prioridade 9 já está começando já desonerou um duplicante já aqui já abasteceu com terra aqui já desonerou um duplicante assim que estiver pronto o sistema da saída daqui eu já posso isolar essas portas posso até isolar aqui dentro já posso tirar essas duas portas aqui laterais e isolar essa área aqui e deixar só no automático aqui para os duplicantes não precisar mais se preocupar com nada nem colher nem nada vai ficar só no automático só isso gera três ciclos a mais para retirada do material são três ciclos a mais aqui eu vou fazer isso também aqui eu vou fazer isso também mas só no próximo episódio porque esse aqui já está ótimo vamos ver se chegou alguém de bom aqui eu prefiro a carne eu prefiro a carne beleza a planta do frio não aguentou o tranco hein 100 graus essa de cima aqui está aguentando né mas está 89 já já ela vai arregar também tá ó essa daqui acabou ocorrendo aqui um um pequeno exploit aqui mas foi de sem querer tá essa água que pingou aqui reparem só numa coisa eu vou desconstruir esse vaso aqui e eu vou deixar essa porta aberta eu vou deixar essa porta aberta reparem só no que aconteceu aqui ó o dióxido de carbono não entra tá vendo ele está a 5 kg aqui ele não entra aqui porque a água ela está ocupando esse espaço aqui essas 33 gramas de água está ocupando esse espaço aqui tá então o dióxido de carbono não consegue entrar e o oxigênio não consegue sair tá é isso aqui é uma mecânica meio que de exploit né porque tipo dois elementos não ocupam o mesmo lugar no espaço no ônibus tá então tipo se tem água aqui nunca vai ter oxigênio nunca vai ter água poluída nunca vai ter outro elemento do jogo no mesmo local onde já tem um então se tem água aqui enquanto essa água não for retirada ela não evaporar porque aqui vai evaporar tá quando eu lançar o próximo foguete aquecer aqui essa quantidade de água que vai virar vapor tá então deixa eu fechar essa porta aqui de novo automático tá e vou retirar essas duas plantas tá eu acho que só com esse degrauzinho aqui já vai ser o suficiente não vai precisar mais que isso não pode ver que lembra que tava bem zoado de dióxido de carbono lá embaixo agora com essas duas portas que eu coloquei aqui ó olha lá já melhorou bastante aqui ó e vai melhorar mais ainda eles só não construíram ainda as novas cadeiras né vou colocar aqui eu vou deixar produzindo oxilito agora tá produzindo agora tá em larga escala que o oxilito tá sendo produzido talvez eu faça até uma automação aqui pra pegar esse oxilito e levar pra lá como eu já tenho um coletor aqui e ele tá pegando toda essa área aqui eu posso tirar de repente essa posso tirar nada tem uma ponte aqui ó eu posso colocar um um carregador de transporte aqui e mandar esse oxilito lá pro foguete qual que é o problema de eu fazer isso o oxilito que ficar no trilho se não tiver pressão suficiente no lugar onde ele tá ele vai se dissolver tá então quando o foguete for lançado e não tiver mais pra onde esse oxilito ir ele vai tomar ele vai dissolver aqui ele não vai porque a pressão tá muito alta tá 5kg aqui aqui ele vai dissolver nessa área que ele vai dissolver porque ele tem só 1200g aqui ó tá mas isso aí são coisas pro próximo episódio por enquanto tá de bom tamanho a gente já viu tudo funcionando lá que eles não terminaram ainda quando terminar eu já posso isolar a área do trigo das neves aqui depois isolar a área da pimenta coquinho também mas isso vai ficar pro próximo episódio deixa eu ver olha o tanto de vapor aqui ó 6kg de vapor armazenado olha lá 100% funcional a área da energia solar então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau